O homem tem que fazer uma coisa de cada vez. E mesmo assim, mal, mal, consegue. Ruim! Ruim faz uma coisa de cada vez. A mulher, ela consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo. Ela mexe aqui, ela mexe ali, ela faz. O homem não consegue. Se ele não concentrar no que ele tá fazendo, parar o que tá fazendo e começar a fazer outra coisa, a gente não faz. É verdade. A mulher tem essa capacidade, esse dom, esse talento. Essa coisa, aí pra você ver. A mulher, por exemplo, chegou e derrubou o celular ao mesmo tempo, Carol. Ao mesmo tempo que ela chegou, cumprimentou o divão e derrubou o celular. Só quebrando tudo, é. Não é qualquer um que faz isso não, velho. Olha lá. Desmontou o celular inteiro. Eita! Eita! Ô, MC Acha, você podia mandar uma rima sobre... Vamos mandar uma rima aqui sobre exatamente essa diferença do homem e da mulher. A mina atende o telefone, põe o menino pra comer, coloca pão de queijo pra assar. E eu coloco a minha atenção todinha no GTA. Eu só faço uma parada por vez. E ela faz quatro, cinco, às vezes até seis. Então, mais de um mês. Eu fico todo complicado, mas eu olho para o lado e me sinto inspirado. Eu vejo a minha mina me dando atenção ao mesmo tempo, falando com a mãe dela e o Bernardo lá no chão. Lá no chão ela vai tá. A mulher coloca o feijão pra cozinhar. Eu tô aqui jogando play e gá. E ela tá também passando pano no chão. Lavando o banheiro, o vaso e um montão. Ela tá ali fazendo mil coisas para mim. E eu o máximo que sigo é capinar o lotinho. Eu não sei fazer mais nada e a rima tá assim. Eu vou falando a diferença de um homem e mulherzinho. A mina vai pro trabalho, vai pra faculdade. Ainda tem que deixar a casa na unidade. Vai, faz tudo que tem necessidade. E no fim das contas eu fico ali só pela metade. Então tudo que eu tenho que fazer é correr. Em casa tudo tem que acontecer. Nada pode faltar. Então o que eu quero é aproveitar. A minha mina eu quero é ver descansar. Ver descansar é uma coisa que eu não sei. Meu dedo na cama e vejo pra vocês verem. Eu faço a rima no improviso pra você. E a mina todo dia sai cedo da TV. Ela fala, eu vou fazer isso tudo. Eu lavo, passo, cozinho e faço tudo, tudo. E eu fico deitado na minha quieto. Que eu só sei fazer uma coisa. É ficar quieto. Olha. Pode encerrar. Aham. Um pauzinho de pardão. Uma coisa que acontece que eu fico felizinho. E eu acordo cedo e a Mercedes tá fazendo café pra mim. É nóis, bacana. Você falou que você fez uma música, Edivan? Como é que é o negócio disso? Ah, eu fiz... Porque na verdade ontem eu tava compondo, né? Eu tava? É. Vai, vai, vai. Me ajuda, me ajuda. E a parte B do refrão. Cadê? Aticatucutá! 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 O Carol tá traseiro ali, velho. É isso aí. Aticatucutá! É isso aí. Eu vou dar na sua cara. É isso aí, Edivan. Fica só nisso aí. Você tá brincando comigo. Eu só não joguei porque a Carol tá atrás da C. Isso aí que é o refrão, velho? Se ficar nessa, eu vou te catucutá na sua cara. Presta atenção, Edivan. O refrão é esse aí mesmo? Sério? Acabou? O que eu pensei? Acabou? O refrãozinho que cola na cabeça da gente. É, povo... Você tá doido, velho? Que horrível, mano. Alô? Alô? Oi. Bom dia. Quem tá falando? É Yomara. Quem? Yomara. Yomara. Que beleza! De onde vem a inspiração pro seu nome, querido? Yomara. A Yomara foi o seguinte. Meu pai chama Ildo e minha avó chamava Maria. Aí meu pai queria colocar um nome que parecesse com os dois. Colocou Yomara. Yomara. Você vê que essas coisas aí complicam a vida da pessoa. Meu Yomara. Isso foi com esse nome. O de Yomara, por exemplo. A minha mãe chamava Dirce. O meu pai chama Ivan. Aí misturou. Yrvan. Ó, pra você ver. E aí, minha querida? Você tá mandando o quê, minha linda? Ué, eu tô ligando pra falar um pouquinho com o Pedro Vux. Porque é o seguinte. Aqui em casa de manhã eu tomo café da manhã com as minhas duas filhas. Sim. Olha aí, Vux. Olha aí, Vux. Tem que fazer o rap pra ela. Pra eles, porque é muito bonitinho. Que bacana aí, Vux. E ela é tão benção. Que legal. Como é que é o nome dela? Da pequenininha? Ela chama Adriele, a mais nova. Adriele? Ela tá em ouvir não, né? Ela tá aqui do meu lado. O Vux, manda aqui, ó. Vou fazer uma homenagem pra menina aqui, Vux. Só de brincadeira aqui, ó. E aí, Adriele? Vou fazer pra Adriele aqui, ó. Põe aí. Põe aí, mãe, velha que eu vou mandar pra ela. A maior satisfação. Vai. Levanta, dança, nome uma criança. Sabe o que que você faz? Faz orgulho pros pais. Eu faço esse rap pra você dançar, pra se divertir. Não pode é cair. Tem é que curtir, então. Se ligando o papo que eu tô. Eu tô na paz do meu senhor, o criador que me mandou. Quero te passar amor. Orgulha o seu pai, a sua mãe, o seu avô. Eu tô ligado, eu tô que tô. É tipo Samuel, eu tô. Cê sabe o que que eu faço? Busco meu espaço, cada passo. Faleu pela atenção, quero dar a bênção. Sei que você pode dançar, não com uma criança. Esperança dentro da sua casa, praza para a esperança. Sua mãe sente o meu orgulho, eu faço rap, tá ligado? Isso não é só barulho na hora do café. Cê sabe como é que é, tem que tá com muita fé. Levanta e pode dançar, comemora. Eu sei que às vezes você chora, mas tenha esperança. Deus ama todo tipo de criança. Não importa se é morena, branca ou amarela. Importa, é que a sua alegria é muito sincera. Boa!